O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Com a chegada do dia do consumidor, uma série de promoções estão sendo divulgadas. Por isso, o consumidor deve estar atento, caso seja necessário, realizar a troca de algum produto. Para esclarecer melhor este assunto, vamos conversar com o advogado de direito do consumidor, Jônatas Simões. Bom dia, Jônatas. Seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Ali adquirindo aquele produto na promoção, ele acha que tem menos direito do que caso o produto não estivesse na promoção. E não é bem assim que funciona. Os direitos de um produto promocional, que aquele consumidor vai ter, vai ser exatamente de um produto que eventualmente não esteja ali na promoção. O que o consumidor tem que saber, ele tem que ficar atento é, caso ele adquira um produto em estabelecimento físico, ou na promoção, ou não estando na promoção, o fornecedor, ou seja, o lojista, ele não vai estar ali sendo obrigado a ofertar prazo para troca para aquele consumidor, caso ele se arrependa. A não ser que esse produto que ele tenha adquirido, ele esteja com algum vício. Algum vício de fabricação, aí no caso, o lojista, ele vai ter a obrigação de estar ofertando aí 90 dias de garantia para aquele produto no mínimo. Fora aí a garantia contratual que muitas empresas costumam oferecer, como por exemplo, garantia de televisão, de geladeira, que chega às vezes há um ano, se for carro há cinco anos, e aí cada fabricante vai estar ali delimitando seu limite. Mas o que é importante saber é, se o produto não ofertar, ali mostrando nenhum defeito de fabricação, nenhum vício de fabricação, a gente está adiante de uma troca somente por arrependimento. Então, essa troca, ela não é obrigatória, parte do fornecedor, ele troca se ele quiser, caso o produto tenha sido adquirido dentro do estabelecimento físico, comercial. Por quê? Porque o consumidor, naquele momento, ele teve a oportunidade de provar aquele produto, de sentir de perto, e visualizá-lo com muita nitidez, a ponto de ele não precisar ali estar retornando em caso de arrependimento. Já nos casos de compras realizadas através da internet, ou vendo a porta a porta, ou de alguma forma fora do estabelecimento físico, da loja. Aí sim, o consumidor vai ter aí um prazo de reflexão de sete dias, a partir da entrega daquele produto em sua residência. Mas somente em compras fora do estabelecimento físico, que vale aí essa regra de troca de sete dias. Jônatas, com relação à troca, né, então o consumidor, ele observou ali o defeito, quais os documentos ele deve portar para poder realizar essa troca? Caso o consumidor, ele perceba que o produto que ele adquiriu, ele está com algum defeito, ele está impróprio ao consumo de alguma forma, os documentos que ele tem que apresentar ao lojista, é primeiro, algum comprovante daquela compra, seja nota fiscal, seja declaração de compra, ou até mesmo um extrato do cartão de crédito, do cartão de débito, algo que comprova que de fato ele adquiriu aquele produto, é a primeira prova que ali deve ser providenciada. É interessante também que ele esteja em mãos do seu RG e CPF, caso o lojista peça, e tenha noção que este produto, se ele apresentar defeito ou vício, como formalmente a gente chama no direito, esse fornecedor, ele vai ter o prazo aí de 30 dias para estar ali prestando com o reparo daquele produto. Ou seja, ele vai ter, a partir do momento que o consumidor entregue esse produto na loja, ou então direto com o fabricante, esse fabricante vai ter aí 30 dias para reparar esse produto. Somente se o produto não for reparado no prazo desses 30 dias, é que o consumidor pode exigir a restituição do valor que foi pago pelo produto, ou crédito, para ele adquirir outro produto que ele acha interessante, ou até mesmo exigir um produto novo que atenda às mesmas especificidades técnicas do que ele adquiriu originalmente. Caso a empresa se recuse a prestar esse atendimento em relação à garantia, o primeiro canal é que ele pode estar ali registrando diretamente com o fabricante. A falta de interesse do lojista, ele está realizando uma troca. Muitas vezes o fabricante consegue estar ali fazendo o reparo, os devidos reparos, de forma já automática. Mas caso ainda assim ele não consiga esse contato com o fabricante, é possível que ele vá até o PROCON da cidade, registre a situação, leve a documentação necessária para aquele momento, no caso documentos de identificação, comprovante de residência e o documento que comprove a compra, e preferencialmente algum documento que comprove o vício daquele produto. Ou existe também uma outra possibilidade de registrar a reclamação, que é através do site www.consumidor.gov.br. Jônatas, muito obrigada por sua participação aqui no Jornal da Cidade. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Um grande abraço para todos. Ouvimos Jônatas Simões, advogado de direito do consumidor, que trouxe os detalhes sobre as trocas de produtos durante o período de promoções e liquidações. Viliane Gomes, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.